No princípio, Deus criou os céus e também a terra. Versículo 2 E a terra estava... estava em forme e vazia. E as trevas... elas cobriram o abismo. E o Espírito de Deus... pairava... por sobre as águas. E Deus disse... Faça-se a luz... e a luz foi espírita. O Senhor é o meu pastor... e nada me faltará. Em verdes campos, Ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Por caminhos retos, Ele me leva. Por amor ao Seu nome. Ainda que eu atravesse pelo Vale da Sombra da Morte... Não temerei mal algum. Porque Deus está comigo. Um dia... Ouvi uma voz. É difícil explicar, mas foi como... Como se estivesse saindo de dentro de mim. Mas eu podia ouvir tão... Tão claro quanto ouço você agora. E o que a voz dizia? Essa voz me levou... Para um lugar onde eu achei o livro. Enterrado em escombros. A voz me disse para... Levar o livro para o oeste. Me disse que... Um caminho seria construído para mim. Que eu seria... Levado para um lugar... Onde o livro estaria seguro. Disse que eu seria protegido... Contra qualquer um ou qualquer coisa... Que cruzasse meu caminho. E eu estou caminhando até hoje. E você fez tudo isso... Porque uma voz na sua cabeça mandou... É, eu fiz. Eu sei o que ouvi. Sei o que ouço. Sei que não sou louco. E sei que nunca teria conseguido... Sem ajudar. Pedi e vou ser adado. Deus é bom, não é? O tempo todo. O tempo todo, não. Obrigado por me guiar sem hesitar... Através de muitos obstáculos em meu caminho. E por me manter determinado... Quando o mundo parecia perdido. Agradeço a sua proteção... E seus sinais ao longo do caminho. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Mantive a fé. No princípio. E aí, para a gente... Eu... E aí, eu tenho que fazer isso. E aí, eu tenho que fazer isso. E aí, eu tenho que... E aí, eu tenho que fazer isso.